E aí galera beleza, tô começando mais uma corrida no GTA 5, hoje estamos com a galera aí, fala aí galera, é nóis. E aí galera, beleza? É nóis, tamo junto. Ah não, olha isso. Ah não, olha isso. Ah não, é nóis, é nóis, é nóis. Já é. Não, eu vou colocar até no TOBAL, no TOBAL, celebração da vitória no TOBAL. Vamos ver, né? Vai ganhar, vai ganhar. Nossa, eu vou por ratulesma, eu vou por ratulesma, nossa. A gente começa como? Deixa eu ver. Vai ganhar, não tem? Isso aqui. Aí, a gente começa já. Eu sou um cavalo, sabia? A gente começa com um sineralizador na mão da gente. Será? Nossa mano, eu vou matar vocês. Vou tentar vocês. Tem que atirar neles. Nossa, eu não me matei também. Por favor, que longe. Vou ganhar, vou ganhar. E aí, João. Vambora. Será que a mina é forte? É? Nossa, eu não pergunto ainda. Você acha que já chega? Nossa, você achou? Se não achou é porque você quer ver, tá? Eita, João. Eita, o que eu fiz ali? Ai, não, 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 não. É muito fácil porque eu acho que já tá. Já vim, já vim. Vamos matar agora. Eles. Não foi, não chegou, por quê? Não tô chegando. Não, tá. Nossa, tá bobado. Ai, meu carro vai explodir. Ai. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Olha o nome que tá dando ator ali. Oi, João. Vai indo pra tomar. Não consegui. Mostra, vai cair. Eu cair. Eu cair. Isso. A gente vai ganhar, irmão. Eu cair, porra. Não, então, é que eu tava procurando a miniganta, tá ligado? Não encontrei o meu lugar. Ah. Isso, deu um beijo. Ah, beleza. A gente perdeu o problema. Agora a gente vai ganhar. É deu um beijo. Vai ficar em batata. Tu galera vai conseguir ganhar. Não, é que eu vou subir. É que quem tá de... De carro é de natal. De carro é muito fácil. De carro é muito fácil. Tipo, o carro ele demora pra coisir. É, pô. De carro é muito fácil. Esse carro ele dificilmente se pode. Deve tá muito tiro. É muito fácil de carro, cara. É, rapaz. Voltei não, João. Sei lá. Sei lá. Tipo, o João largou a gameplay aí. Sai, ó. Como é que eu vou fazer? Oi, João. Vou ganhar agora. Tá, vamos ver. Calma aí, deixa eu ver. Invisível. Oxi. Vou pegar um verdinho, porque eu gosto de ver. Invisível. Calma, rapaz. Desculpa. Desculpa. Ai, eu lembrei que agora a cor do meu canal é vermelha. Vamos dois, nós dois de vermelha. Invisível. 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 familia. Cara, tô conhecendo. Sai tu como é? Nossa, não chega sim. Isso não tem vídeo. Fica aí, mas... Faz lig decorated, João. Fica aí. Calma aí. Vou fazer a volta aqui. Vai ganhar, Jo. Tem que ganhar. É. Tá vindo... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa o carro... Não, vamos perder. Eu tô chegando aqui, cara. Lixo. Eu vou ter que trocar meu carro já, velho. Vai ficar na merda. Nossa, eu destruí o carro do... Tá pra mim. Também de mão é boa. Opa! Galera, acho que o like, esse coisa tá monstro. Corrida? Corrida. Olá. O Flávio tá no outro OTS lá, ô. Tá gravando. Eu fiquei vivo. Nossa, rato, sabia que ia dar ruim. Eu vou ir, eu vou ir. Receba, rato. Eu morro. Toma, rato. Eu floguei muito. Eu floguei muito. Vai, 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 João. Toma, trouxe. Ah. Olhei pro outro lado. Viu, falei que quem tá de carro tem a vantagem. É, ah. Você ganhou aquela hora, né? Você ganhou aquela hora, né? Você ganhou aquela hora, João. Oh, você ganhou aquela hora. Tá errado. Eu fiquei off. Eu te ganho. Eu te batulho, vai. Então, como nós começamos primeiro, então... Vai ganhar, não. A gente ganha. Esse aqui a gente tem ganhado. É bom jeito, hein, ó. É. Sim. Não, não. Você não vai conseguir ganhar. Eu fiz uma macumba. Nossa, pra mim tá bugado, velho. Eu tô disponível aí em cima do... Oi, eu sou muito cavalão, cara. É só... Cavalo, né? Aham. Nossa, cara tá voando. Sim, eu tô começando. A gente começa, tipo, no ar. Deixa mais aí pra mim, ó. Eu vou conseguir agora, né? Isso, eu vou pegar o channel. Aí, vai. Olha lá, olha lá. Ele já vindo. Já vi eles. Nossa! Iiii! Isso! Consegui! Ah, não. Um já foi, velho. Ah, já foi um? Já foi um. Que pariu. Eu devolvei. Isso é tipo uma criança. Opa. Volta, volta, volta. O que? Aguinho. Minha. O que? A gente sabe. Tá bom. Nossa! 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 Tu ajudou isso! Eu empurrei o rato ainda, nossa! Porra! Põe o cara aqui. Tu que consegui! Quem é? Quem tá de carro? Tem. Tum! O João me ajudou, o João me comprou. É sim, eu empurrei o rato, ele consegui. Nossa, velho, porra. Pô, foi muito mito isso aqui. Foi muito mito. E foi bom, né? Tipo, eu tava no ar, o João vindo batendo na minha traseira. Eu tenho que ficar de carro jogando. Não, dá pra ganhar. É que tem muito carro. É que tem muito carro sobrão lá. Não, é que tem mais gente, tá jogando em dois. Aí não tem tanto carro sobrando, aí alguém fazer tomar. É meio um... Aí vamo lá, vamo ganhar, João. Aham. Você te ganha, te ganha. Cuida. Cuida, tá certo. Tá, a única coisa que eu entendi aqui é que tem esse... Ah, deixa isso pra mim. Tem ele em cada lado, João. Tem em cada lado. Sai da frente, João. Porra. Eu estou vindo lá. Consegui, consegui. Ah não, a gente tá separado, João. Ahn? A gente tá separado. Sim. Tá, eu vou cuidar lá atrás. Não, tá. Tem ninguém na frente mesmo. Não, todo mundo lá atrás. Cuida aí, João. Eles estão vindo. Vamo lá, vamo lá. É o João, João, João. Eu não conseguiu. Eu não conseguiu. Nossa, é que não é, é que ele perde muita velocidade também. Não, não sei, perde muita velocidade. Onde eu paro? Onde eu paro? Onde eu paro? Eu bloqueei aqui rápido. Só que eu acho que não dá pra cair. Ah, o João vovô, mano. Fica aí, João. Fica aí, João. Cadê o João? Ele tá me enchendo? Só que eu não consigo pegar vocês também não. Tem muitos containers do meu lado. Pô, como que vai dizer o João lá, pô? Pô, como que vai dizer o João lá, pô? Ué, agora... Ah, eu botou um carro de carro, meu carro tá tudo fodido, João. Só que eu acho que eu vou cair antes de vocês virem. Tá muito estreito aqui. Eu tô sem munição daqui a pouco, chato. Não, vamos ficar vindo. Ô, João. Hã? Troca de carro, não quero ficar com o carro fodido, não. Tem alguém aqui embaixo? Nossa, o meu carro tá muito impedido. Tá levando muito a base. Tá saindo e eu levo. Meu dinheiro levo muito a base. Nossa, o meu carro nem anda lá, mano. Tô chegando de forma rara. Tô passando do lado, mano. Nossa, quase me matei. O cara será que não sobe, não? Nossa, foi mítico, hein? Eu consegui pular do cara antes de descolgir. Muito bom, agora. O cara sobe, só que eu não sei se é uma boa volta aqui pra cima. Vá à хлb proud, vó, vó получou. Volta, volta. Eu tô no container sozinho, cara. Pode ir, vindo. Não passa pra você. Ó o John, o John, o John. Ó o John, ó o John Ad Favor. Tá caindo podemos ir. Nossa, que mentira. Mata o John, mata o John. Ó tu está vindo, ó tu tá vindo. Olha o atu! Olha o atu! Olha o atu! Ah mano, tarde de atuidade pra caramba! Ah, vou ter mudado de carro Uh, 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 uh Valeu por que tá empurrado aí Daí bala mais Ô, João não caiu? Não Bati no contêiner Tô meio traleiro, tíô agora Os outros tropeões de carro Mamãe, esses carros aí vai tá tudo estragado É, logo, logo vai acabar os carros Tá terminando o tempo, Galinha? Vai respawn o carro Tem que tá terminando o tempo Tá terminando o tempo Tá terminando o tempo pra vocês aí Matei o Arthur ainda Oh, eu buguei muito, nossa, sou muito mito Não, tá vivo? Sou muito mito Sou muito mito ainda Ó, sou muito mito, John Oi, John, foi feliz Sou muito mito Sou muito mito Sou muito mito Nossa, sou muito mito nessa Então, eu falei Que o nosso time é um desafio e nós que ganhamos Nossa, o Arthur me ajudou A pegar o John ainda Caralho, mano Não, nossa, isso é muito mito Ó, foi muito mentir esse aqui, velho Não tem o que eu vi Foi tipo, muito mentir Eu caí em cima do container Tá, mas eu vou dar a última Pra vocês, sabia? Essa é a última Se vocês ganharem, vai ser a última Tem o que é aí Tem liso? O, o, o o, 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 não Deixa eu ver a mostra pra vocês Gente, vamos entrar no lado, já. Aí. Fica o seu lado. Fica o seu aí. Fica o outro lado. Ou gosta. Aí, pega os dois. Fica bem na baratinha que aqui é... ...dentos coisas. Consegui pegar não. Eu vou matar o John. Primeiro que vamos pegar o John. Ah, não dá pra ir no canto. Não dá pra ir no canto. É muito longe. Nossa, tô com pouca vida, cara. Você tinha muita vida aí, ó. De mim. Será mesmo? Você tinha ouvido de mim. O Zinho. Nossa, eu bati aí de baixo. Perdi até o Paralama. Eu tinha os melhores, cara. Não tenho. Ai. Ui, quando eu vi a neve no GTA? Nossa. A gente também acabou aqui, velho. Que... Que... Que coisa ainda. Nossa. Que coisa boa aí, porra. Pô, eu e o rato achar... É a macumba do rato, é isso. Isso aí, que mentira. Isso aí é no fim. Eu sou muito bom, eu sou muito bom ontem. É a macumba do rato. Eu sou muito bom. Ah, eu lembro que ele ganhou uma corrida aqui e agora tá ganhando o Parco. Um Parco. Ah. É, ó. O Parco ele tá, porra. Nossa. Acertei dois. Faltou um. Um quarto cair. Tira o alvo. Tira o alvo. Faltou dois ali, ó. Era o outro lado que era do arco. O que eu mentir... Caiu, caiu. Um fio, um fio, um fio. Morreu. Pô, perdeu a mãe. Tá bom, galera. Então, galera, ganhou aqui o nosso time muito bom. É nóis aí, galera. É nóis. É nóis. É isso aí, ó. Nós conseguimos fazer duas pelo menos. Exato. Vem, galera. Deixa o like aí. Tamo junto. Fui, e olha lá, eu que apresentei da rata, soma.